Comprar um violão pode ser uma grande alegria e por vezes pode ser uma grande frustração. Bem, recebi o relato de um dos seguidores aqui do canal, de um dos inscritos, onde ele me enviou esse vídeo. Ele pagou nesse violão alguns milhares de reais. E como nós sabemos, em grande parte das vezes, a compra de um instrumento de valor mais elevado exige uma dose de sacrifício. E como eu disse, um sonho. Bem, nesse caso ele comprou esse instrumento e com muito pouco tempo apareceu esse defeito. O que ele fez foi levar até o luthier, que ao verificar o defeito, disse que o defeito não trazia problemas em relação a afinação do instrumento. Mas será que isso está certo? Bom, para ilustrar isso de uma forma mais correta, o que eu fiz foi pegar uma tarraxa de entrada, uma tarraxa de val, que custa em torno de 30 e poucos, 40 reais. Olha a precisão das engrenagens. É uma tarraxa bastante barata. Agora vamos ver a precisão dessas tarraxas que vem nesse violão da Rosine. O que será que aconteceu? Pelo vídeo ficou bastante claro que o que ocorre é que não existe uma precisão construtiva nas tarraxas. Ou seja, a dentição da engrenagem não está encaixando de uma forma perfeita. E com isso, existe uma folga, mais ou menos como este movimento dos meus dedos. Observe que existe uma folga entre eles. Ou seja, o encaixe não é perfeito. E é o que ocorreu com essas tarraxas. Bem, após ele levar no luthier, após o luthier verificar, e realmente, é uma situação que nesse momento não traz problemas de afinação para o instrumento. Isso porque, embora exista essa folga, existe um ponto em que a tarraxa trava. Então, não vai ter esse problema. Porém, obviamente, não é nada agradável e, tampouco, é correto dizer que isso seria um caso normal. Ou seja, é um problema de má fabricação. E claro, após o cliente levar no luthier, o luthier verificou e não vai e volta com o violão. Ele teve um desfecho que eu já vou falar para vocês. Essas tarraxas não é normal vir com essa folga. Já peguei muitas com esse padrão de qualidade e realmente não vem com esse tipo de folga. Esse é um violão da Rosine, uma série especial, uma série realmente para quem quer um violão diferenciado. E o que eu pude averiguar é o seguinte, que possivelmente seja um caso à parte. E o comprador desse instrumento solicitou a minha mentoria. E me enviou fotos, me enviou vídeos e perguntou Professor, este violão está certo, isso aqui é normal, realmente não implica em uma situação que vá comprometer a afinação. Após averiguar, obviamente, com uma certa experiência, olhando apenas, eu já consegui identificar o problema. E realmente, era simplesmente problema de imprecisão no encaixe das engrenagens. Mas a questão mais importante dentro dessa situação que ocorreu com ele é o seguinte, a Rosine cumpriu com seu papel, está de parabéns, consertou o violão. E como eu disse, eu acredito sinceramente que foi um caso à parte, que pode acontecer com muitas empresas. E o mais importante é quando o fabricante identifica esse tipo de problema e cumpre com a sua responsabilidade de corrigir o erro. Afinal de contas, um defeito de má fabricação, nada mais justo do que o fabricante cumprir com as suas obrigações, fazendo a devida correção, fazendo o conserto. Então, a Rosine está de parabéns, realmente, pelo que ele me relatou. A Rosine cumpriu com o seu papel e fez aquilo que deveria ser feito. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixa o like, se inscreva no canal. E se você quiser ter aulas de violão comigo, vou deixar o link do meu WhatsApp logo abaixo na descrição do vídeo. Clica ali, eu vou te chamar para conversar, vou te explicar a duração do curso, tudo o que você vai aprender. Bom, também se você quiser ter uma mentoria comigo para comprar o melhor violão possível para o seu caso, vou deixar o link aqui logo abaixo. É só clicar no link e a gente vai conversar. Então, obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto